É isso aí pessoal, bom dia! Hoje eu vou fazer um videozinho que há muito tempo o pessoal está pedindo a Special lavando uma carga de roupas comuns. Finalmente consegui acumular uma carga grande o suficiente para usar a carga máxima da Special. E vou lavar roupas coloridas para que vocês tenham uma... uma percepção melhor da capacidade dela, ok? Vamos lá, está aqui o cesto, tá? Olha o meu cesto de roupa suja aqui, o cesto está quase cheio, ok? E vamos lá. A vantagem do cesto removível da Special... Nem sei quantas peças tem exatamente, sei que é bastante roupa, tem até um lençol aqui. Olha, sobrou um pouco de espaço ainda aqui, ó. Então, uma área bem grande aqui. E vamos lá. Colocar na lavadora. Minha Special já completou dois anos de uso. Está aqui, ó. Sendo pauleada direto. Já não estou mais fazendo teste de longa duração dela. Essa máquina passou um ano literalmente trabalhando sem parar. Com a mão só eu não consigo colocar o cesto, ok? Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Só para pegar uma empunhadura melhor. O cesto está encaixado. Travado. Vou usar o detergente. Arial Power Pods. Mania de falar em inglês, né? Arial. Ok, está aqui o pod. Foi para dentro da máquina. Fechei, fecho a porta de acesso rápido, que está bem empoeirada. Está tudo empoeirado aqui na minha área de serviço. E vamos lá. Liguei. Farei um programa médio, com muita roupa. Suada. Centrifugação forte. Não vou usar secagem. Água a 60 graus. Vou selecionar o enxego extra também. Só para dizer que coloquei. E liguei. A máquina está enchendo. Como vocês podem ver. Máquina excelente. Adoro essa máquina. Vocês já viram em outros vídeos meus a minha satisfação com a Miller Special. Lembrando que a minha é a Lavicecla, que é a minha primeira que foi lançada. Especificamente essa máquina aqui, é o número de série 00001. Ou seja, a primeira Miller Special na cor preta, que saiu da linha de produção da Miller. E ela está aqui já. Dois anos e pouco. Perfeita. Nunca apresentou um defeito sequer. A secagem dela é boa, mas a secagem eu sou meio suspeito em falar, porque na minha cidade o clima é propício para qualquer secadora. Então o resultado de qualquer marca de secadora, qualquer modelo, sempre vai ser muito mais rápido aqui na minha cidade por causa do clima, que influencia muito na secagem. Eu não posso opinar em outras cidades do Brasil que tenham um clima diferente daqui. Ela continua enchendo. Pessoal, só para lembrar, a Miller já lançou um modelo novo, que é a Special Easy Dry. Ela tem um sistema de secagem diferente da minha lavadora. A minha lavadora tem um sistema DCA, que combina condensação e exaustão. A Special Easy Dry é a única lave-seca projetada no Brasil, projetada para o nosso clima, e tem a secagem 100% por exaustão. Ou seja, ela solta o ar quente no ambiente e usa sempre um ar novo para a secagem. A Special Easy Dry também, assim como a minha, não gasta nenhuma gota d'água durante a secagem. Já as outras lave-seca, como usam um sistema tradicional de condensador, elas precisam fazer o resfriamento desse sistema com jatos d'água. Então, por isso que qualquer outra lave-seca, que não seja a Miller, durante a secagem, sempre vai ficar drenando um pouquinho de água. É um consumo pequeno de água que elas possuem durante a secagem, mas é um consumo. E a Miller consegue secar sem gastar nenhuma gota. Essa carga é praticamente a carga máxima da lavadora. Cabe um pouquinho mais de roupa, mas seria basicamente a carga máxima de lavagem. E a capacidade de secagem é 50% da capacidade de lavagem. Ou seja, eu teria que tirar quase metade da carga para poder realizar uma secagem sem amarrotar muito os tecidos. ou até poderia deixar secando assim, só que as roupas ficariam tão amarrotadas que eu precisaria usar o ferro de passar depois. Então tá aí pessoal, eu volto daqui a pouquinho com mais um... um pouco da... Miller Special. E vou mostrar pra vocês também uma outra lavadora da Miller que é muito bacana. até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Aí pessoal, não passou nem um minuto da pausa, mas a máquina já terminou de encher, ok? Deixa eu até abrir aqui a porta de acesso rápido. Olha, ela apaga imediatamente quando abre a porta. A roupa tá muito bem molhada. Vejo que sobrou metade do cesto ainda. Ok? Mostrar o nível da água aqui pra vocês. É o nível da água bem alto. Isso que é muito bacana na Miller. Ela gasta um pouco mais de água. concordo. Mas é o uso inteligente da água. Realmente limpa as roupas e realmente enxagua bem. Diferente de outras lavadoras que gastam pouquíssima água. Elas declaram que são super econômicas, mas o consumidor acaba tendo que repetir o ciclo diversas vezes pra conseguir enxaguar direito as roupas porque é muito pouca água. Então tá aqui, ó. O nível da água dela. Bem na borda do cesto. Lá no fundo é muito mais água. Chega quase na metade do cesto. Quase no eixo porque é o cesto inclinado. Ok? Então o nível da água é excelente pra cargas grandes. Aí voltou a lavar. Deixa eu ver se conseguiu pegar de perto. Que o sol aqui tá dificultando um pouco. Essa máquina tem um torque muito bom. Ela lava vigorosamente as roupas. E vou aproveitar pra mostrar outra máquina pra vocês. Outra Miller. Essa é a Miller Super Pop. Que eu já comentei bastante. O pessoal viu bastante no Facebook. Estou falando sobre ela. Ela é uma máquina simples, barata. É o modelo mais barato da Miller. É o modelo mais simples da Miller. Mas nem por isso ela é espartano. Ok? Ela é muito simples e muito inteligente ao mesmo tempo. A entrada da água dela é manual. Deixa eu começar a encher já. A drenagem dela também é manual. Essa mangueira aqui que eu preciso baixar no ralo do piso pra conseguir drenar. E essa máquina tem um sistema muito inteligente. Foi inventado pela Miller. A máquina se divide ao meio nessa parte aqui. A parte inferior, que seria o pedestal da máquina, vem dentro dela. E com isso a caixa é muito menor. Facilitando o transporte. Reduzindo o custo do frete. Entre a fábrica e o revendedor. Com isso o preço final da lavadora, para o consumidor final, é ainda menor. E também facilita na hora de transportar. O consumidor pode comprar na loja e levar para casa. Mesmo que ele use um ônibus ou metrô, ele consegue levar. Ou no banco traseiro de qualquer carro. Vou lavar duas calças jeans. Aqui uma. Aqui a segunda. Por ter entrada da água manual, eu consigo usar somente a água necessária para lavagem. Aqui eu vou usar um pouquinho mais. Só vou dar uma pausa para pegar o sabão ali. Agora sim, já adicionei o sabão em pó aqui no dispenser dela, que é bem prático. E agora sim. Como já tem um nível bom de água, eu já posso até ligá-la. A lavagem dela é muito vigorosa e, ao mesmo tempo, gentil com as roupas. Vou fechar, porque está espirrando água para os lados. Está aqui, ó. Miller Super Pop. Ela tem um timer super simples de 15 minutos. Tem molho. Bloquei que é essa parte aqui do timer. E quatro programas. Já atingi um nível bom de água. Não precisa encher totalmente. Afinal, são só duas calças. Três quilos de capacidade nominal. Ela lava um pouquinho mais, como toda Miller. Eles são um pouquinho generosos na capacidade das máquinas. Diz que lava três, mas na realidade lava até quatro quilos, dependendo do tipo de roupa. Ok? Vamos voltar à special, ver como ela está. Tem aqui ainda... Exatamente uma hora e meia do lavagem. Vamos tentar tirar todos os reflexos. Uma hora e vinte e nove agora. E segue lavando. E eu volto daqui a pouco com enxágue e centrifugação. Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Voltei. Já estou aqui na centrifugação, ok? Ela está fazendo a drenagem da centrifugação. Faltam dois minutos para o início dela. E vamos ver como ela vai se comportar. A special tem um sistema bem inteligente de suspensão. O gabinete é mais rígido na parte de baixo, para que a máquina não saia andando. E a parte de cima é um pouco mais flexível, para que ela funcione como uma espécie de João Bobo. Então, a máquina vibra na parte superior. Isso é claro, dependendo da carga. Essa carga aqui hoje, como eu estou com uma calça que absorve muita água, eu acredito que ela vai ficar bem desbalanceada. Vamos ver como ela vai se comportar. A special aqui é uma rotina bem bacana, porque ela tenta centrifugar, mesmo desbalanceada, assim ela consegue eliminar um pouco da água e deixar a carga mais leve. Diferente de outras máquinas que ficam empacadas na centrifugação, até conseguir o balanceamento perfeito antes de começar a centrifugar. Vamos lá, terminou a drenagem. Vou desligar a secadora, que está fazendo ruído. Pronto, agora sem o ruído da outra, a secadora vai ficar bem melhor. Começou a rotina de balanceamento. É uma carga que, com certeza, fica bem desbalanceada, até para essa calça vermelha, que absorve muita água. Vai ficar de um lado, só do cesto. E vai começar a centrifugação agora, a primeira tentativa. Não acredito que ela vai abortar. Abortou. Mas olha, pelo ruído da pravela, conseguiu já eliminar boa parte da água. E agora, com a carga mais leve, ela tenta novamente. E assim sucessivamente. Abortou a segunda vez. Essa é uma característica muito bacana da Miller Special. Esse ruído é da outra lavadora que está dremando. Mas conseguiu já tirar mais água ainda. E aí está, uma simplificação perfeita. E aí está, uma simplificação perfeita. Ela já conseguiu fazer o pré-balanceamento. Está vibrando muito pouco. Já está na segunda rampa. Ela vai chegar agora na terceira rampa. E se novamente tiver desbalanceado, ela vai abortar e reiniciar. Uma coisa que eu notei na Special, quando ela era nova, ela trepidava um pouco mais. Mas, eu acredito que seja pela suspensão ainda nova, as molas ainda rígidas demais. E com o tempo, a máquina foi amaciando e ficando mais suave. Aí, uma centrifugação perfeita. Está na terceira rampa. Dá para ver que a carga está bem desbalanceada, porque o cesto está se movendo bastante. A suspensão dela está em ação. Dá até para ouvir as molas tensionando. Já vai chegar na quarta rampa. Logo, logo ela chegará na... Já chegará na quarta rampa. Quarta rampa. Rapidinho, ela conseguiu balancear a carga. Já está se centrifugando perfeitamente. A máquina está bem silenciosa. Já está mostrado de longe. Ela não está trepidando. É uma vibração mínima aqui no painel. Olha, aqui está bem firme. Não tem nenhuma trepidação aqui. Aqui o painel, como ela é toda flexível, ele está se deslocando. Mas, a máquina está parada. Totalmente parada. Vou tentar mostrar aqui os cestos. Vou ter que fazer um outro vídeo. Vou ter que trocar a porta dela novamente. Eu tenho uma porta transparente que a Miller me enviou. Eu pedi para eles. Eles me mandaram. Então, vou colocar a porta transparente novamente para poder mostrar o interior dela. Falei um outro vídeo no futuro com a porta transparente. E vocês conseguem ver o interior da máquina com mais clareza. E até melhor gravar à noite, porque o sol atrapalha bastante aqui. Está aqui. Miller Special. A minha é a lave-seca. A minha máquina já saiu de linha. Ela ficou dois anos no mercado. O produto evoluiu. Foi substituída pela Miller Special Easy Dry. Que também é uma lave-seca. Com um sistema diferente e muito mais eficiente de secagem. Ela é 30% mais rápida. Os programas são basicamente os mesmos. O design da máquina é basicamente o mesmo. Não existe mais a cor preta. Que foi uma cor temporária da Miller. Foi só na época do lançamento que lançaram duas séries especiais. A Special Style e a Special, não lembro qual o nome exato do outro modelo, que era a prata. Então quando foi lançada tinha preta e prata. Agora só existe branca. E por sinal é bem bonita. É branca com os detalhes cinza. Achei muito bacana. Está aí. Chegando a última rampa. Ela está em velocidade máxima agora. Ela começou a trepidar um pouquinho. Talvez ela aborte. Se ela detectar um desbalanceamento. Que isso é uma certa anomalia no uso. Ela aborta. Refaz a rotina de balanceamento da roupa. Que são aqueles giros lentos do cesto para os dois lados. Em seguida reinicia e rapidamente volta para o ponto onde parou. Ou seja, ela não começa do zero. Ela já calculou que foram cerca de cinco minutos de centrifugação. Então ela volta exatamente até esse ponto. Está aí. Esse barulho aqui, olha. É só a tampa. Ok. Coloca o dedo aqui e ela para. Que essa tampa eu derrubei e trinquei. Fiz uma pequena trinca nela. Por isso que ela está batendo. Mas é só colocar a mão aqui na trinca. Ela está. Ela... O ruído para. Ela é bem silenciosa. Não é tão silenciosa. Mas também não é uma máquina ruidosa. Consigo conversar normalmente ao lado dela. Durante a centrifugação. Que não incomoda nem um pouco. Muita gente me perguntou sobre a segurança da porta de acesso rápido. Ok. Então está aqui ela. A máquina está centrifugando. Está em altíssima velocidade. Só para mostrar para vocês. Eu vou abrir a porta. Como se fosse uma criança abrindo a porta. Ok. Ela imediatamente desliga. O freio já acionou. E está aí. Em menos de oito segundos. Ela parou totalmente. Ok. E quando eu fecho ela reinicia. Daí ela vai reiniciar a centrifugação. Ela já voltou aqui. O painel voltou para 12 minutos. São dois minutos de drenagem. Porque a máquina deduz que foi adicionado a alguma peça de roupa encharcada. Então ela refaz a drenagem. E em seguida recomeça a centrifugação. Se ela detectar que não foi colocada nenhuma carga. Ela novamente vai cortar o tempo. E ir até o ponto que ela estava antes de eu abrir a porta. E é isso aí pessoal. Mais vídeos saindo daqui uns tempos. Saindo mais vídeos da Special. Vou trocar a porta dela. Prometo para vocês que bem rápido vou fazer esse vídeo. Vou trocar a porta. Colocar a porta transparente para vocês poderem ver o interior da máquina. Fazer outra carga. Hoje eu estava com pouca memória. Pouco espaço na memória. Então fui cortando o vídeo. Mas vou fazer o vídeo sem corte. Prometo também que vou fazer um vídeo completo da Miller Super Pop. Tem também o vídeo da secadora Solaris. A minha secadora está completando 11 anos e está aqui linda e maravilhosa. Perfeita. Farei um vídeo dela também. Para que vocês vejam a qualidade da Miller. Uma secadora barata, simples e que há 11 anos está aqui sem nunca ter dado nenhum tipo de problema. E é claro, tem mais produtos Miller vindo por aí. Estou ansioso pela chegada da minha Miller Big, que é a maior semiautomática do Brasil. Esse aí, pessoal. Ah, começou a rotina de balanceamento novamente. Ela já começou a centrifugação. E é isso. Minha memória está enchendo. Tem mais alguns segundos. Muito obrigado por terem assistido. E nos vemos no próximo vídeo do Thomas Testando. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.